O Engenho do Rai Harper, ele vai ser aqui a linha de abalição, vai ser Speed, o nome dele né, vai ser Mario Free Comics Edição 72, em tv, 1941 né, depois ele vai ser, o nome dele vai ser mudando, ele vai ser para Arsenal, em Utah Edição 99, em júri de 93, depois ele em 96, ele vai ser em vindo com a linha da manhã, em júri de 92 e 96, depois em vindo de South America, no entanto mais principal, o nome 2. oi 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 aqui vem ele uma coisa de alex rosa nome dele é roi harper oi pijão de criança roi foi para sua pai para prestar desde a sua mãe biológica conhecida ao que vai questionador da vida se ela deixou morreu você vai morrer um incêndio foi estão é um bebê ele fez uma coisa para abrir e perigo na água eu vou com o filho quando eu sou vai galóico só um que fez uma recebendo com meu escutada depois do bruno e não com água da nascida toda a gente não tava deixando um jovem campeão a gente vai só começou a vender sobre isso que olha aqui o verde não sei que ela tava tá então soube de uma doença né que eu vi bruno que ele vem essa morte então ele contato ao ver o verde me disse que você vai avançou a morte depois que passava o juiz é uma competição do jovem o que eu vejo começou a liberdade de roi como aqui que levou a testar o gol do e oi e que você só joga umas que pudessem ser desenhada sobre o pai com isso logo eu vejo o nome de perigo foi tratado pelo oliver esse não se eu passei né receber o nome de speed então eu estou lá do ban é mais rápido né do lado mais rápido eu não obrigado mas eu não sei o que eu consegui existir com mais que eu me existia em sotas e mais rápido que ele ia no flagel então nós temos um menino né fundador do jogo de trances junto com o robin de flash de acoledio eu vou mostrar a vinha, fumar tá, para aqueles companheiros que pudesse sair nas sombras, fumar, continuando, esses dois começaram a morar, coisa né, Olívio que eu vou viajar pelo país, com a palavra verde, também que vai ser a fase, né, na melhor vez, né, então, acabou, morre se viu sozinho, o conforto começou a usar novas, tá, então, se eu ver um ofício em Eurina, então, é interessante, né, galera, que, é, foi até a história famosa, né, a história aqui, eu tenho a visão em Eurneiwadas, então, Olívio voltou sobre o vídeo e vai reagir com o Raio e vai banir o Roy de sua casa, Olívio que o canal ajudou o Roy com sua abstinência, depois vai ter aí também o Maluca, que é o Fox, também vai ter o guardião, o Roy de sua base de pessoas titãs, também vai, ele também vai começar a organização de Dockers, tá, depois ele vai tornar o Arsenal, ele vai também eliminar os titãs, né, então, ele vai mudar a vontade dele, tá, então, 96, né, depois 96, vai ter o, o Reino da Manhã, né, que ele vai ter, eu vou se chamar, aí, depois do terreno, ele vai se reunir de novo com os titãs, aí, depois dele, ele vai regrasar com o Requeiro do Rebeam, vai chegar ao Fundo de 52, tá, mudou de um pouco, tá, em vez de sua mãe de ser suicida, ele é um guarda, ela é um guarda florestal, junto do seu pai, morreu no incêndio florestal, foi denominado Big Boom, Barber and Boom, é, ficado um tipo de de se purpose com a 팬 swatu, esse lugar imitável, mas aí também tem irmão do tio, é, Brad, quando Badr black foi mais de morto, o Red Gatot, aqui, ele matou-se novamente, o Red Gatot agora, por isso que passou, mas não é a Clara, por isso que está embiagado, descobriu que Big Boom foi morto pro é um pouco diferente, embora a ação é basicamente a mesma, porque quando levou um ano para acontecer um pouco mais curto ele fez vários outros desses, quando resolveu a Mosco Estelar, também foi convidido em vizinho em Alco mas foi convidido em vizinho em Alina, depois ele voltou ao vício o bairro colocou uma briga de rua, testando o Gillo, devido a força da natureza ele voltou para ocially, e depois pegou ele com o seguinte, e depois derrubou o cor com a Korg para acabar com ele recebeu o domínio dos suficientes herói e o domínio dos suficientes herói envolvou a relativa de preocupação com a Joho e pra acabar com ele E Jonas percebeu o argumento de desfecidão de revolução e confirmou a sua vida por causa do seu vício. Chegou a Roy, na verdade, ele vai em uma idade privada, um dos dois, se tornando o pacto de sanador de Roy, com base à sessão de habitação. Vai Roy e Jason também se tornando um dos seus doentes dos Tanshunt. E aí, galera, ele vai ter renascimento, né? Ele vai dizer Rebirth, ele vai se juntar aos titãs, né? Então ele vai na sessão de Tanshunt, ele vai também realizar uma apelação de doentes. Ah, uma nova doentes também, ele vai ter coisa, ele vai ter a nova. Ele vai ser, ele vai também, vai, ele vai estar na santuária, né? Na Isaac's, acho que ele vai estar dado como oito. É, ele vai ter futebol infinito, é isso, né? Na Isaac's, ele vai ter, né? Na Isaac's, ele vai ter, né? Na Isaac's, ele vai ter a dor, especialista em desigualdade, altamente calificado, comandante culpa-corpo. Atleta, altamente calificado, especialista em armas. Usa setas em armas, usa setas complicadas, espionagem. Se bem, antigamente, animado, especialista em manutenção. Eu vou pegar algo aqui no celular, porque ele, acho que ele vai acabar a bateria, e eu não quero perder o vídeo. Galera, vamos falar em outras mídias, né? Ele apareceu, eu posso, nem sei, quando, que, ó, ele apareceu, né? Foi, é, foi em no Aين, que em Taita, né? Dei, 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 dei supermermin, e eu comei ao, 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 de Baituei, depois ele vai aparecer na animação, de novo de Tanks, né? Ele vai continuar o horário, depois ele vai ser uma animação, na nossa cidade da liberdade de Tanks, né? Ele vai ser esse companheiro da, da fiel verde. A gente não sabe, né, se, olha, esse universo de nova de Tanks, é o mesmo universo da Liga, mas, não sabe, né? também vai ter Batman The Batman The Boat, Justiça Jovem, Jovem dos Ação né, eu gostei dela por conta Harness, também vai ter a filmes, vai ser o indicinho Alien Tintadas de The War of the Dead, Apocalypse War, e Ops Trans pro cinema, vai aparecer né, Jovem dos Samangus, vai aparecer no final, Rocket World, Lego Batman 3, personal em Gotha e Lego Super Heroes, tá? Galera, diversão lançada né, em figuras já só está nas coleções DC, né? DC Coletibles, World, DC Universal, DC Coletibles também dos quadrinhos, tá? Ah, eu esqueci, e tem um tipo de PS, Instagram, né? Eu vi isso, eu vi isso aqui também, uma imagem, né? O filme foi lançado também em figuração, né? Vai por também da Matel, né? Ele foi lançado também na Justiça Jovem, e também na Justiça Jovem e também na Liga da Justiça, né? Só que na Liga da Justiça ele vinha em um Black com sete, né? Então, foi ainda mais nos últimos...